Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Pocada e capacitada, tem que tacar forte nas mãos E eu já sofri por amor, não sofro mais agora Do Tua Tuba e pisarando o corpo do pai Pisarando o corpo do pai, do pai Bota mais Bota mais Bota mais direção Bota mais direção E no outro dia liga e fala que me ama E no outro dia liga e fala que me ama Bota mais 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 E no outro dia liga e fala que me ama Bota mais 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 Outro dia ligue e fala que me ama Fala que ama, eu tô mentindo, menina Eu sou artista, bocada e capacitada É que tacar forte nas novas Eu sofro mais agora No 2x2b, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai Eu sou de piquezinha, meu pai Jogue a salta, cana na direção piranha Casão ele é foda E no outro dia ligue e fala que me ama Fala que me ama, eu sou de piquezinha Na minha cama, eu sou de piquezinha E no outro dia ligue e fala que me ama Fala que me ama, eu sou de piquezinha Fala que me ama, eu sou de piquezinha Jogue a salta, cana na direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na tampa E no outro dia ligue e fala que me ama E no outro dia ligue e fala que me ama, eu sou de piquezinha E no outro dia ligue e fala que me ama, eu sou de piquezinha